Onde que tá vendo esse som? Meu Deus, o que que é isso? O que que tá fazendo isso com a mente do povo? Ah, é ele, velho, é o DJRW, a concorrência passa mal Novo desafio que nós fizemos para as meninas Esse é o desafio que nós fizemos para as meninas Quero ver a sua borda, arrumar essa latinha Quero ver a sua borda, arrumar essa latinha Ó o barulho da lata, ó o barulho da lata Quica, quica na latinha Passa safadinha, quica, quica na latinha Quica, quica na latinha Passa safadinha, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Passa safadinha, quica, quica na latinha Ó o barulho da lata, ó o barulho da lata Quica, quica na latinha Passa safadinha, 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 quica, quica na latinha O que que tá vendo esse som? Meu Deus, o que que é isso? O que que tá fazendo isso com a mente do povo? Ah, é ele mesmo Pode ser, tá? A concorrência passa mal Para, para, para tudo, RW Pode convocar elas Que vai começar o aquecimento Cada um com a sua latinha, hein? Ó, carol Senta na lata de escova, vai Carol Quica, quica na latinha Vai Carol Senta na lata de escova, vai Carol Passa safadinha, quica na latinha Pode vir a próxima, para de palhaçada, hein? Chama ela, RW Vai Caiara Caiara Cê tá na Bavária, vai na Yara Que castigão na latinha Caiara Cê tá na Bavária, vai na Yara Vai essa safadinha Caiara Cê tá na Bavária, vai na Yara Fudeu, essa vai pegar Nesse baile é nóis que manda Então pode achar ela Chama ela, em W Vai Amada Cê tá na Cê tá na Cê tá na Cê tá na lata de brama Vai Amada Cê tá na latinha Vai Amada Cê tá na lata de brama Amada Vai essa safadinha Eu tava procurando ela Ela deve tá por aí escondida Mas já que ela tá sumida Chama ela, RW Vai Letícia Cê tá na lata Cê tá na proibida Cê tá na proibida Letícia Cê tá Cê tá Cê tá na proibida Vai Letícia Cê tá na latinha Letícia Cê tá na proibida Vai Letícia Vai essa safadinha Letícia Cê tá na proibida Vai Letícia Boa noite!